Era uma vez uma menina chamada Bia que tem um amigo chamado Nil. Os dois estudam na mesma sala na escola. Assim que o Nil chegou, a Bia foi até ele e disse oi. Mas o Nil não respondeu oi. Ele passou a mão nos cabelos dela, cheirou e saiu dizendo iiii. A Bia ficou curiosa. O que será que significava iiii? Será que ele falava outra língua? Foi então perguntar para a professora. Tia, por que o Nil diz iiii? É que ele ainda está aprendendo a falar, respondeu a professora. Mas como nós vamos poder brincar com ele se ele só fala iiii? Bia, se você me vir sorrindo, o que você vai pensar? A professora perguntou. Ah, eu vou achar que você está feliz, horas. Viu só? As pessoas falam de várias formas. Até sem usar palavras, basta observar. A Bia ficou pensando no que a professora falou. E nos próximos dias, foi o que ela decidiu fazer. Passou a observar o Nil e a anotar em seu caderno tudo o que ela percebia. E eu vou contar para vocês tudo o que ela descobriu. O Nil não gosta de barulho. Ele sempre tampa os ouvidos quando o sinal toca. Ele também acha as coisas muito gostosas. Ela já viu ele lambendo a borracha e até a carteira. O Nil também gosta muito de trenzinhos. Ele sempre anda carregando uns três ou quatro. A Bia acha que o Nil tem formigas no bumbum, porque ele não fica muito tempo sentado. Quando o Nil está feliz, ele pula, mexe as mãos e fala muito mais E quando ele fica chateado, ele chora, grita e até se deita no chão. Às vezes, a Bia fala com o Nil e ele parece não escutar. No começo, ela ficava bem chateada. Até que um dia ela notou que ele observa as coisas quase que como um cientista, todo concentrado. Ela passou, então, a anotar tudo o que o Nil gostava de observar. Sabe o que ela descobriu? O Nil adora ver um tantinho de poeira passando por um raio de sol. Gosta de observar as folhas caindo das árvores e as gotas de chuva que batem na janela. O Nil não brinca de carrinho como os outros meninos, mas ele adora brincar com água. Gosta também de areia, de massinha, de tinta e de balançar coisas, como uma fita que um dia ele encontrou no chão. Então, a Bia ficou pensando que ela não gostava de lamber borracha, mas adora comer giló, que é um fruto que muitas pessoas, quando vêm, dizem ECA! A Bia também faz barulhos quando fica feliz. E ela gosta de ficar enrolando os dedos no cabelo, assim como o Nil balança suas mãos. Finalmente, a Bia tinha entendido. Ela decidiu se aproximar do Nil na hora do recreio. Ele estava brincando com a areia. Ela se aproximou, pegou um monte de areia com as mãos e começou a soltar bem devagarinho, fazendo iiiiiiii. E algo incrível aconteceu. O Nil parou, olhou para ela e sorriu. Hoje, a Bia pode dizer que Nil é seu amigo. Ela o ensinou a brincar de pega-pega e ele, como é divertido ver areia cair. E quando o Nil fica triste, chora e se deita no chão, a Bia se deita ao seu lado e diz Eu estou aqui, já vai passar. A Bia e o Nil têm algumas diferenças, mas também têm muitas coisas em comum. Eles gostam de brincar, de passear, de subir nos brinquedos do Play, de comer chocolate. Eles também ficam felizes e tristes. A professora tinha mesmo razão. Basta observar. Pim-piririm-pim-pim, essa história chegou ao fim. Espero que tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem.